Jogando em casa e com a vantagem do empate, o Palmas foi surpreendido quando Gui fez 1x0 Santa Helena. Depois, Gui avançou para fazer 2x0. No segundo tempo, de longe, Adalto marcou 3x0 para os visitantes. O Palmas descontou neste gol de Juninho Bernardes. Final 3x1 Santa Helena. Na prorrogação, de novo os visitantes aproveitaram e Sidney fez 1x0. Santa Helena classificado para as quartas de final da Copa Paraná.